E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como fazer a doação para ter a versão Pro do aplicativo Cartube, para executar vídeos do YouTube na multimídia com Android Auto. Acompanhe! Então galera, eu vou estar iniciando aqui o aplicativo do Cartube. É bem simples. Então galera, eu estou aqui com o aplicativo aberto. Eu dei um zoom aqui para melhorar. Então note que a gente tem a versão aqui, um lock ProVersum. Quer dizer que o seu aplicativo não está desbloqueado para a versão Pro. Então você tem que fazer o seguinte, fazer uma doação para o desenvolvedor. Basicamente nessa tela a gente tem um ID que é do seu celular. Então ele até que indica A11, que é esse Samsung que a gente está fazendo o teste. Temos aqui o botão para doar e o botão para enviar o código de doação mais esse ID para o desenvolvedor. Então vamos fazer aqui o doação. Então a gente clica aqui. Ele vai abrir uma janela pré-PayPal. Que basicamente aqui tem o contato para quem vai ser doado. Os valores. No caso aqui vamos colocar 4,99 euros. E aqui você não marca nada. Então não é necessário. E doi com o Paypal. O Paypal vai ser aberto, né? O aplicativo. E você segue todo o procedimento interno do Paypal. Assim que terminar o Paypal ele vai gerar um ID da transação. Que é algo parecido com esse que está na minha tela. Terminando esse procedimento, você copia o ID. E volta aqui no aplicativo. Não tem problema. Voltando no aplicativo, você clica no botão de baixo. Ele vai pedir para escolher o seu aplicativo de e-mail. No meu caso é o Gmail. E olha que interessante. Ele já vem com o meu e-mail. O e-mail dele, né? Para estar enviando. Ele já me pegou o ID do celular. Que está vendo? É esse SMA11. E aqui onde está a variável transaction ID, você apaga. E adiciona o ID da transação do Paypal. Que é aquele valor que eu falei que era para copiar. Então eu vou colocar um exemplo aqui. Não é esse valor, tá? E pronto. Só dar um send aqui para ele. Quando eu fiz esse processo, após três horas. O desenvolvedor ativou para mim a versão Pro. Foi bem rápido. Porém, agora eu tive muitas reclamações e comentários de inscritos que ele está demorando. Então assim, infelizmente, eu não sei o porquê não está sendo tão rápido. Mas eu recomendo, se você quiser a versão Pro, aguarde um tempinho que com certeza ele vai te retornar. E quando concluir todo o processo, vai aparecer essa mensagem. Ele faz um agradecimento aqui em italiano. A mensagem pode variar de pessoa para pessoa. E vem aqui um e-mail confirmando que foi finalizado o processo. Então você pode, a partir desse momento, utilizar a versão Pro sem ter a mensagem de doação. E no aplicativo Cartab vai ter essa imagem que eu estou mostrando no vídeo. Indicando que a versão Pro está desbloqueada. E um aviso muito importante. Esse aplicativo, como ele não é homologado pelo Google, com certeza daqui a um tempo vai ser bloqueado. Então assim, aproveitem. Não deixem de fazer a doação até para você aproveitar o aplicativo. Mas a gente não consegue afirmar se hoje ou daqui a um ano vai ser bloqueado pelo Google. Uma hora, com certeza, vai acontecer isso. Então ninguém vai conseguir mais acessar. Mas até lá, vamos curtindo e aproveitando esse aplicativo. Provavelmente o Google vai soltar alguma atualização. Eu não recomendo estar atualizando principalmente o Android Auto no momento. E aproveite o aplicativo. Mas tenha isso em mente. Uma hora vai ser bloqueado. Então galera, esse foi o vídeo de hoje explicando como fazer a ativação. O pré-requisito é ter uma conta no Paypal. Então não tem dificuldade. É o Paypal mais um cartão de crédito. Então você tem uma garantia aí toda da empresa Paypal. Então é segura a transação. Eu não recomendo doar mais que 5 euros. Porque é um aplicativo temporário. Com certeza, entre hoje ou daqui a um ano, a gente não consegue prever. O Google vai bloquear. Então eu não recomendo doações acima disso. Se a gente tivesse uma garantia que o aplicativo funcionaria para sempre, seria diferente. Mas você mesmo assim consegue aproveitar toda a funcionalidade do YouTube no seu carro. Principalmente com o carro em movimento. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.